MÚSICA 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 Favilhas, pontas de abrilhas Brilham as tramas de São João Barrados, chaves e chanchéas Segura as pontas de deparação A nossa terra fugiu Ninguém matava, ninguém morria A nossa trincheira da alegria Que escondia pelo amor A nossa trincheira da alegria Que escondia pelo amor Morte a terra, a pintura, a felicidade A vida inteira, a cada noite Sempre a primeira Costa do interior A nossa trincheira da alegria Que escondia pelo amor A vida inteira, a cada noite Sempre a primeira Costa do interior A nossa trincheira da alegria 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 Obrigado.